Fala galera beleza aqui fala é o que que se você da família aqui que eu já sei que chegou dando aquele lá então se você não é da família aqui se inscreva no canal e galera e é o seguinte no vídeo de hoje a gente vai fazer que vai falar sobre context action service é isso mesmo agora está no nível intermediário do Nubial Pro e a gente vai gravar esse vídeo aqui que é um vídeo muito legal muito importante para quem quer ser pro no desenvolvimento de mapas do Roblox galera esse vídeo a gente vai fazer o seguinte olha aqui eu tô pulando aqui eu tô andando ó pulando andando pulando se eu segurar o shift olha que ele faz ele faz aquela corrida do Naruto aquela corrida que a gente fez num vídeo de animação como fazer animação você não sabe fazer isso daqui você coloca aí na você procura que ele antes de ver esse vídeo ou depois de ver você coloca é o e como fazer a animação dentro do mundo animes e já tá fazendo isso daqui então segura o shift ele vai andando tira o shift volta para animação normal tô pulando eu tô indo para frente pulando segura o shift se eu pular com o shift pressionado olha que ele faz ó eu vou pular na verdade eu pulo uma vez eu pulo por uma vez só por uma vez por uma vez você dá double jump ele vai dar um double jump dando um mortal aqui para frente Beleza então isso a gente consegue fazer é utilizando o context action service e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que faz isso daqui Beleza então vamos lá para o vídeo deixa do stop aqui e a gente já vai começar a fazer a nossa nosso jogo deixa eu tirar esse carinha daqui a gente não vai utilizar ele eu vou utilizar aqui um projeto completamente é vazio para a gente começar a nossa programação Beleza então galera é o seguinte a primeira coisa que eu quero falar para vocês é de um serviço a gente vai vir bem aqui dentro do show deixa eu ver se eu deletar esse carinha aqui que eu não sei porque tá aqui pega aqui está totalmente vazio então a gente tem um start play aqui eu vou pegar no dentro do start play vou criar um novo script e esse escrito aqui eu vou pegar é o input do usuário do cliente de quem tá jogando do jogador e para gente fazer isso daqui por exemplo se eu quiser apertar no determinada tecla para W eu quero que ele faça alguma coisa Beleza então como é que eu faço isso primeira coisa que a gente vai ver antes de falar sobre context a gente precisa entender um pouco o que é que é o user input service a gente vai começar aqui eu coloco user que é uma variável e usei serviço é deixa eu só colocar isso aqui maiúsculo para não ficar esquisito e o minúsculo isso aqui é uma variável é não precisa ser exatamente assim você pode escrever o que você quiser e eu vou pegar um serviço ao game dos pontos get service galera a gente pega muitos serviços aqui dentro do das aulas do roblox beleza antes de a gente continuar essa aula talvez ela seja um pouco longa Beleza então mas é porque eu quero abordar mesmo todo um context action então é fique ligado até o final aí se você puder se você quiser dar uma pausa depois se o a outra parte então é fica ligado mas vou tentar ser o mais o mais explicativo possível Beleza então a gente tem aqui ó e user input service e eu pego é esse serviço aqui lembra que a gente tem vários serviço que você pode pegar tem o replicator de stories tem o replicator de força tem players por exemplo é o serviço que pega os players fica um serviço dentro do roblox um serviço ele é um objeto que você não pode não pode criar ele lembra que a gente cria os objetos com instante ponto mil distância ponto mil a gente cria um objeto um folder uma pasta uma parte é alguma alguma coisa eu posso criar posso ter muitas coisas mas no serviço é algo que você não pode criar um serviço é o que já existe e você só precisa pegar ele para chamar ele um dos exemplos é o serviço de players eu pego os players que estão dentro do teu jogo então seguir pega os players outro é o replicator de stories pega tudo tudo que tem dentro do replicator de stories e o que a gente está usando a gente precisa usar nesse aqui é o input o user input service é o serviço que pega as inputs ou seja as entradas do usuário e usar é o usuário então o que que o input input é o teclado é o mouse é o touchpad quando você tá jogando no botão bobaio é a tecla as teclas que você que você clica para o personagem se mover isso é o input beleza então se eu quiser por exemplo quando eu pego vou pegar uma tecla a ser pressionado então pega aqui eu vou pegar esse carinha aqui que eu criei vou colocar assim dois pontos um ponto só ponto input o que que a gente pegando é quando a entrada quando você começar a personal ligando é início iniciar começar então quando você começar a pressionar isso é um evento então tem que conectar a uma função conecte function e essa função ela vai ter dois parâmetros o primeiro é o input e o segundo é o que a gente chama de game é processo é uma algo dentro do dentro desse input para verificar se o jogo está sendo processado beleza então é não para eles que eu escrevi certo que processo certo um exercício é o jogo está sendo processado mas a gente não vai usar isso aqui a gente só vai usar o input beleza de onde é que vem esses caras esses dois carinhas aqui eles estão vindo dentro do desse tipo assim puxa brigando esse pude brigando e conecta ele já envia esses dois caras para essa função é por isso que eles existem aí beleza então se eu fizer assim ó if input que é esse carinha bem aqui ponto e user input type o site ou seja tipo desse tipo assim ainda essa entrada aqui é o que eu quero verificar se é do tipo teclado e no e no ponto user input input type o ponto e board então faça que tiver dentro do if então se você se você tá apertando alguma coisa que tem a ver com o keyboard que é o teclado aí então você vai imprimir alguma coisa aqui dentro eu vou colocar assim ó é início o início início o início assim quando você começou a pressionar a tecla começou a ser pressionada aqui ó aqui ó aqui no final vou colocar os dois pontos e aqui eu vou dizer o que eu vou dizer assim input ponto e é esse carinha bem aqui ó que conta beleza deixa eu acho não de colocar uma vírgula aqui deixa eu colocar assim acho que é melhor porque senão eu não sei se aqui é uma string ou não então vou colocar uma vírgula e coloca isso aqui e a transforma string para mim beleza então o seguinte que eu tô falando que eu tô fazendo aqui eu tô verificando qual é a tecla que foi pressionada e eu tô imprimindo no meu output qual foi a tecla que foi pressionada bora lá e dá o play aqui Oi e a gente vai já testar quando eu apertar uma tecla qualquer tecla do meu teclado ele tem que dizer aquilo que eu escrevi lá ó apertei no W aqui tá dizendo a tecla começou a ser pressionada vai fazer edu um ponto que code ponto W ou seja apertando W o W tem foi para frente se eu apertar para trás no S olha que vai acontecer S para trás S então tá aqui ó início a tecla pro e pressionada S então se eu apertar no espaço tem espaço aí ele falou olha a tecla pressionada foi num que cold space que que é o inúmen não é uma lista uma lista de várias coisas você colocar em um ponto vai aparecer um monte de coisas aqui ó aqui são várias listas que tem tem dentro do Roblox e você pode utilizar em você já já deve ter utilizado em um e ele vai nesse caso aqui eu tô usando a lista de entradas do teclado então uma dessas entradas desculpa entradas do usuário Qual é desse tipo de entrada é o teclado nesse caso aqui é o teclado Beleza então é assim que você verifica se um personagem clicou num determinado botão do teclado e você pode fazer uma ação se eu quiser eu posso pegar esse cara aqui eu copiar tudinho e eu vou colocar aqui ó input began eu colocar assim input ainda ou seja quando a o quando você começou a pressionar e aqui é quando você terminou de pressionar a tecla então quando eu terminei de pressionar a tecla ele vai aqui eu vou colocar stop início e fim para a fim fim a tecla é foi pressionada foi é a tecla terminou 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 de ser pressionada a tecla terminou de ser pressionada nossa mano eu coloquei passando com C aqui ó cara eu sou muito burro beleza se dá o que eu deixei dar o stop e eu vou dar o play a beleza bora lá e agora quando eu apertar a tecla na tecla vai aparecer um input alguma coisa w input início quando eu soltar o w que vai acontecer soltei ó fim a tecla terminou de ser pressionada beleza beleza apertei eu soltei então se você quiser fazer alguma coisa desse tipo apertar soltar você pode utilizar justamente o input bigando input em beleza galera é isso que você vai fazer vamos dar o stop aqui só que tem um negócio é muito importante o e use input o Andy e o big in ele é utilizado para coisas simples então quando você quiser pressionar alguma uma tecla você você usa esse carinha aqui como quando a gente começa a fazer coisas mais complexa a gente tá no Roblox está no curso no intermediário entende começa a fazer coisas mais complexas quando começa a fazer coisa mais complexa a gente tem que utilizar serviços mais complexos que facilita nossa vida e que faz com que a gente que a gente consiga fazer jogos maiores sem você precisar ficar se batendo muito com código se o código tá muito esquisito ou se você não consegue mais entender o que tá escrito aqui isso é bem complicado por exemplo se a gente quiser fazer isso que eu tô falando que eu fiz no início do jogo quando o personagem quando segurar o shift aí eu tenho que colocar assim se segurar o shift você vai ter que colocar uma variável aqui para segurar o shift e tal e depois é tem que quando apertar no espaço ele tem que pular e tem que voltar então é muita muita informação para uma determinada um determinado tipo de função e essa função e ela não vai conseguir fazer esse tipo de coisa beleza não vai conseguir fazer esse tipo de coisa então se a gente vier aqui na documentação do Roblox a gente só vai utilizar o Context Action Service para isso e aqui na própria documentação ele já fala isso ele fala que é muito melhor é muito melhor você utilizar o Context do que você utilizar o serviço de input aqui por exemplo na maioria dos casos é muito melhor se você tiver trabalhando com algo muito simples aí beleza muito simples utiliza aí eu quando apertar no 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 F ele vai soltar um poder uma coisa bem simples aí beleza aí tudo bem você você não você não não tá fazendo nada nada muito complexo mas vamos supor que você queira fazer assim a quando o personagem tiver dentro de um carro você apertar no W ele vai fazer uma animação de buzina quando ele não tiver dentro do carro você vai fazer uma outra animação ou então você vai apertar criar um outro tipo de evento na hora que você apertar na mesma tecla se ele tiver dentro da casa e você apertar no F ele vai fazer uma coisa se ele tiver dentro de uma montanha fazer outra entendeu então assim o que porque que é o nome é context action service porque é ação baseado num contexto que que é o contexto contexto é uma condição por exemplo você tá com uma arma na mão se você apertar no teclado e no F que se você tiver com uma arma na mão a arma na mão é um contexto se você tiver com uma espada é um contexto é um tipo algo diferente você tiver com uma pistola é um outro contexto entendeu então dependendo de como do que você tá na mão ele pode fazer uma coisa diferente se você fizer essa ideia com o input bigam isso seu código vai ficar muito doido e você não vai conseguir fazer isso direito beleza agora com context action não aí você fica muito mais simples que que o context action tem ele tem um contexto ou seja a condição a que ele fala assim você tá segurando uma ferramenta ou você tá sentado dentro de um carro ou qualquer tipo de condição beleza esse context action ele é rodado dentro do local script porque ele trabalha com os inputs do teclado do usuário ou do touchpad ou do celular e o que que é a ação a ação é o que vai ser executada é o que vai ser executada quando você tiver você pressionar aquela tecla beleza aquele fala que você até pode fazer um voo que serve se você pode fazer algum tipo como é que você conecta uma um contexto com uma ação você conecta utilizando o que chama de Bain de Bain de é uma é ligação então existe algo chamado Bain de action que conecta o contexto com o action aqui e você consegue fazer essas essas duas coisas funcionar Beleza então é isso que a gente vai fazer é e nosso exemplo vai ser justamente a a seguinte quando você tiver andando e você apertar no shift a animação vai ser mudada para animação do dar o correndo se você tiver andando apertou no chifre e animação tiver correndo e você apertar no espaço você vai pular você vai poder pular e esse pulo você pode fazer um double jump para fazer aquela animação de double jump então você percebe que é algo muito mais complexo do que você é fazer isso daqui então não dá para fazer isso aqui de forma simples com não dá para fazer essa sequência de movimentos é por exemplo se você quiser fazer uma luta um jogo de luta que o cara tem que dar um combo então ele dá um chute dá um soco dá um combo aí dá um knock down no cara então são muitas entradas de teclado que isso daqui não vai resolver isso aqui não você não vai conseguir fazer de forma simples é de forma mais fácil é isso que eu tô falando Beleza até por isso que você precisa aprender a mexer com o context action service então se você quiser virar um pro você tem que dominar esse cara aqui e é isso que a gente vai começar aqui a gente vai só dar uma introdução mas isso aqui é um assunto muito muito grande eu acho que depois a gente vai fazer mais outras aulas para ficar bem bem bacana Beleza galera então sem mais delongas vamos voltar para cá e vamos começar a nossa brincadeira eu vou apagar todo esse cara aqui então se você quiser também deletar a gente deleta eu vou deletar tudo esse cara aqui e eu vou criar um outro escrito dentro do start player script masinho local script Beleza já vou apagar isso daqui Beleza e já vamos começar a programação primeira coisa que eu vou fazer aqui é o pegar justamente o local 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 context action chamar de context action e aqui eu vou pegar game get service é com um com text action Beleza um pouco tá muito grande beleza é eu vou trabalhar com um player eu vou pegar humanoide dele logo então player é igual isso aqui você já sabe fazer se você tá no intermediário é porque você você já sabe fazer é uma dica para você se uma dica não alerta não não é não assistam essa aula se você não viu as outras aulas do Nubial Pro do canal porque porque só que tem intermediário você vai ficar perdido em muitas das coisas aqui que eu tô fazendo porque são coisas que a gente já viu lá no nas outras partes do intermediário das outras partes do básico né carácter tô pegando o player agora agora eu tô pegando o carácter é igual a work o workspace dois pontos wait for child é player aí deixa eu pegar o carácter assim ó player player. no ponto carácter a 10 dois pontos no it ou ou ele pega o player sobre ele não tiver pronto espera ele ser e ficar pronto beleza aí depois que eu depois ele ficar pronto eu vou pegar o humanoide dele humanoide é é igual a carácter é bom dois pontos o iti o humanoide uma noite a beleza então agora tô pegando humanoide então tá tudo de boa e agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a e vou carregar as animações dentro dele local animação a mim é igual a instância a instância ponto nil primeira animação vai ser animação do naru correndo não há nenhum ponto animation é de é igual aqui vou só copiar e colar que eu já tô já tenho lembrando se você tiver a não usei essa esse ver aqui se ver que é só que serve para mim não serve para vocês Beleza então você tem que fazer animação de corrida de vocês é tem um vídeo também ensinando como fazer isso no canal animal animação como animator animar é eu chamar de animação corrida é igual a um humanoide dois pontos load animation abre parênteses animação um esse cara que eu vou copiar e aqui vai ser animação dois aqui vai ser animação dois e a segunda animação vai ser dele pulando dando mortal essa aqui beleza a a mesma coisa você tem que fazer ele pular ele dá um mortal ou fazer um pulo que você quiser eu eu recomendo que você faça um pulo aí do jeito que você quiser que é bem legal você inventar pulos novos eu inventei aquele pulo tá meio bem bugado mas pelo menos foi o que fiz beleza e dois aí peguei o primeiro as animações segunda animação e agora vamos fazer um é que vamos fazer o a conexão aqui ó aqui aqui embaixo eu vou fazer a conexão aqui ó eu vou fazer a função primeiro que a função é de corrida do Baird né uma função é uma função de conexão primeiro é local function o tema de corrida Baird que é a função que vai lembra que eu falei para você que o o contexte aqui que a alegria e o contexte vai ter um contexto e uma ação e eu tenho que ter um Baird para conectar os dois ação é a minha função e essa função corrida aqui é a função que vai fazer o Baird beleza então Baird abre parênteses aqui eu vou colocar o nome do baile de baile de neyme e aqui eu vou colocar o input state que é uma entrada de para o teclado do usuário esse aqui são os valores padrões não precisa ser esse nome aqui eu só colocando esse nome porque é uma convenção você sempre colocar o primeiro ele é o baile de neyme é o nome do Baird e o segundo é o teclado a o que você apertar no teclado Beleza esses caras vão ser enviados pelo próprio a contexte action quando a gente criar ele bem aqui criar criar o Baird do contexte e só que ele vai chamar essa função então já tô criando a função aqui Beleza então aqui dentro da função foi assim ó se é impor 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 state por igual ou seja se esse cara aqui por igual a que eu vou fazer a conexão com o Baird então Andy é esse vai em de baixa aqui então faça alguma coisa só que eu não posso fazer isso aqui porque porque eu tenho que fazer a conexão com o Baird então Andy Andy vai em de neyme for igual a corrida essa corrida aqui esse vai ser o nome do meu do meu Baird então vai ser aqui lembrando deixa eu mostrar aqui de novo você tem que o contexto ação ação é isso que eu tô fazendo quando você fizer o baile de você faz o baile de baseado no nome então esse nome aqui você tem que colocar aqui esse aqui é o nome do meu Baird Beleza então vou fazer aqui embaixo logo para ficar mais claro como que eu vou chamar esse cara então colocar assim ó game dois pontos não deixa pegar o serviço serviço aqui que eu já peguei context action context action dois pontos by action essa essa aqui é o Baird que vai fazer a ligação entre o contexto e a ação beleza a primeira vou colocar aqui o nome do meu Baird vai ser a corrida e quando eu quando eu eu é a corrida é o nome da ação né e a a função é esse carinha aqui vou tá aqui corrida Baird é o nome dela bem aqui beleza a segunda eu vou colocar como verdadeiro você vai criar um botão um touch e o último lá é qual é o teclado que eu vou utilizar para fazer esse Baird então o teclado aqui a entrada do teclado em um ponto que ou de ponto left shift e aqui é o left shift e que o left shift é o shift da esquerda do meu teclado então eu tô conecta agora tá fazendo o Baird qual Baird quando você apertar no shift é você vai chamar essa função aqui e você vai executar esse Baird que é o cor é o corrida beleza então esse esse cara aqui ele tá sendo ele está sendo criado esse Baird está seguindo criado sem sem um contexto e não não eu não tenho nenhum contexto aqui eu tô simplesmente quando executa esse código ele já cria o Baird mas depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o Baird com um contexto Beleza então beleza então eu rodei aqui ele vai vai criar esse carinha aqui e aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou colocar assim dá um print e eu vou eu vou clicar assim é é é shift está sendo pressionado então shift está sendo pressionado quando eu segurar o shift ele vai ser ele vai automaticamente rodar que esse cara ele tá tá sendo pressionado aqui beleza então vou dar o dar o play aqui e vamos testar eu tô andando aqui segurei shift ó shift está sendo pressionado beleza então tá tudo funcionando por enquanto esse 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 meu contexto então context ele tá conectado ele tá conectando essa função e ele tá chamando o meu baird bem aqui beleza aqui dentro que a mágica vai acontecer vou tirar esse caminho aqui e agora eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar primeiro primeiro vou dizer que o a velocidade do 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 play ele vai aumentar né vou pegar ser humanoide. Walk speed é igual a 26 colocação 26 a beleza e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar se é elze if então vou focar um é o zife que é o zife galera para quem nunca viu é o zife é quando você tem um if quando tem um else e você tem uma outra pergunta tipo assim se isso for verdade faz isso daqui se não se essa outra coisa foi verdade faz isso daqui aí tem um último lá se não tipo se não faz esse último aqui beleza então se não é tipo não tem acabou todas as opções aí você faz os últimos última condição o elze não elze você tem que criar um else mas tem um e fique junto se eu quisesse se eu não quisesse fazer isso eu teria que terminar esse aqui ó faz esse if depois faz esse outro if aqui só que o roblox ele até estar os dois ifs quando eu faço assim ele só testa um ele testa esse se isso é verdadeiro ele não vai testar isso daqui se isso der falso aí sim ele vai testar o elze if Beleza então eu vou fazer uma outra pergunta aqui qual outra é que eu pergunto assim um pouco pegar esse carinha todinho aqui eu acho que é melhor o que é a mesma coisa só vai mudar esse carinha aqui não é o big in é o end ou seja quando você parar de pressionar ele vai ele vai parar e vai voltar a ele vai parar e vai voltar a velocidade normal aqui beleza beleza então ele vai voltar e colocar o o o walk speed para o para o valor normal dele aqui vou dar o play agora ó tá dando shift parei ó parei segura o shift para de apertar shift volta segura shift para segura para beleza então agora já tá funcionando com o outro contexto ó vai para frente para trás tá andando segura o shift aí vai andando Beleza e tá vamos dar um stop aqui então ele já está funcionando e agora agora sim que a gente vai para e agora a gente vai criar o o o o double jump o double jump ele vai ficar dentro de um outro contexto beleza e esse muito contexto vai depender desse cara então vou fazer aqui uma outra função local e aqui essa vai ser a função de double jump aqui a antes disso daqui galera antes disso deixa eu só fazer a animação é a animação dele da velocidade do 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 player né então tipo assim quando o player tiver é beleza 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 essa animação aqui de correr animação corrida é esse aqui não é uma só corrida de novo né se tem que a minha atenção de pulo o que errado aqui animação corrida e eu acabei aqui pontos lei ele vai correr e aqui quando eu soltar ele vai para os toques top a beleza vamos testar agora E aí a beleza o carro para o carro o carro o carro o carro corre o som o som dos passos dele não aumenta a velocidade e pode resolver isso fazendo o seguinte ó dentro do humanoide rodar aqui tem os sons dele aqui ó só para você entender melhor você tá aqui dentro aí você vem aqui dentro do workspace o personagem você vai no humanoide root part e aqui tem todas as animações os os sons né então aqui a gente tem aqui o running e o running tem esse playback speed e esse playback speed e velocidade se a gente colocar aqui por exemplo três ó não sei se vocês conseguem ouvir mas ele começa a andar muito rápido então esse aqui é legal você aumentar também esse som aqui para você para ter uma uma percepção melhor né então aqui aqui ó por exemplo a gente vai fazer assim ó carácter cadê o carácter é carácter aqui em cima o carácter ponto humanoide root parte porque eu sei que tá dentro dele o carácter ponto running que é o nome da animada do som ponto play 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 back na player é playback speed com s maiúsculo é igual a vou colocar 2.5 velocidade depois se ele voltar ao normal ele volta a velocidade a velocidade dele normal que é se eu não me engano é um ponto oito essa que é a velocidade normal dele beleza então é isso com certeza carinha aqui ó não esqueçam de mudar esse cara esse animação porque aqui é corrida e aqui animação de pulo é outra animação tá agora já vamos fazer a o double jump o local function double double jump abre fecha parênteses a mesma coisa o double jump ele vai estar dentro de um context então vou colocar aqui ó mais name input state tá a gente vai ficar dentro de um contexto só que ele não vai ficar nesse contexto aqui no contexto aqui você não tem a o contas ligado ele vai ficar diretamente então a gente vai fazer o context aqui dentro do corrida então já fazer o seguinte ó vai fazer o baile dele aqui ó context e com context action dois pontos bind action e a gente vai fazer o seguinte ó vamos ligar essa esse carinha aqui dentro do esse double jump aqui dentro beleza então a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer assim ó é com text dois pontos bind action e aqui dentro você vai colocar igualzinho como a gente colocou aqui dentro o nome dele o nome vou chamar de double o double jump a vírgula qual o nome da função da não deixa eu colocar essa função e da do 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 o nome então vou 영상upid viu não vou escrever no nome do bind vai ser dábor Mmm pandemia e aquele nome da função então faço ao contrário porque o operário é melhor e o nome do bem que você dá bom tipo e o nome da função aqui em cima vai ser da bol their companheia porque é que eu coloquei corrida paince também então é melhor colocar o double jump par ס aqui dentro beleza aqui a gente vai colocar verdadeiro para ele criar um Criar o botão E aqui a gente vai colocar Enum ponto Keycode ponto E agora vai ser o space Beleza? Então olha o que vai acontecer galera A gente está fazendo um bind Quando você estiver apertando No shift Então aperta no shift E aqui você vai criar um bind Enquanto você estiver apertando no shift Quando você deixar de apertar no shift Você vai tirar o bind Então aqui dentro você vai colocar Context dos pontos Unbind action Ou seja, tira a ligação Com esse bind chamado Double jump E aqui você vai passar no unbind Você passa simplesmente o nome do bind Que é esse carinha aqui Aí desliga esse carinha Esse double jump Então ele fica desligado Então você só pode dar double jump Se você estiver agora Com ou corrida bind aqui Ligado Então isso daqui Que é o context faz Essa aqui é a principal Principal motivo do context existir É ele criar esses binds aqui Então ele vai criando os binds E você vai conseguindo Fazer ações Dentro de outras ações Ações encadeadas Beleza? Então agora vamos rodar aqui Ah não Não era para ter rodado Porque eu não tenho ainda Deixa eu colocar aqui Eu não tenho nada ainda Dentro do Dentro do double jump Eu tenho primeiro Colocar um print aqui É Double Jump Beleza? Vou dar stop O double Esse double jump Ele só pode aparecer Se eu tiver com shift Pressionado Se eu não tiver com shift Pressionado Ele não pode aparecer Então vou dar um play aqui E aí Estou andando Vou pular Pulei Estou pulando Não é para aparecer Agora eu vou andar Vou apertar no shift E agora eu vou pular Quando eu pulei Apertar Pressionado no shift Aí ele criou o bind E aí sim Ele apareceu Esse double jump Então agora eu vou poder pular Por que? Pular duas vezes Por que? Porque agora sim Ele criou o context Para mim Beleza? Então vamos lá E agora a gente vai imprimir E vai implementar Esse carinha bem aqui Vou copiar esse cara aqui embaixo Esse if tudo aqui Porque ele faz parte E eu só vou mudar Esse bind aqui Porque o nome não é mais corrida O nome do bind É double jump Aqui ó Então se você começou a pressionar Numa tecla E o bind O nome desse bind aqui É double jump O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você vai justamente Criar o double jump E eu só vou fazer o seguinte Verificação Fazer uma verificação Tipo assim Player Player não pode pular Se tiver morto Ah não Não vou fazer essa verificação Deixa eu ver Acho que não Não vou fazer essa verificação Não vai ficar mais longo ainda Mas você poderia verificar Assim Verificar se o Caralho O share Existe Se o player Não Não está morto E assim por diante Aí você vai fazer Umas verificações Depende do que você está fazendo É bom você Faz esse tipo de verificação Então eu vou criar Três variáveis Aqui dentro Esse é o local Can Double Can Double Jump Double Esse eu estou escrevendo Double jump Tudo errado Eu pensei que é Double jump Aqui é Double jump E aqui é Double jump Double 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 jump Aqui também Tudo é Double jump Double jump Está tudo certinho agora Cara tem que escrever O inglês certo Pelo menos Vou criar essa variável Pode Fazer o double jump Vou começar Ela como True Vou criar uma outra Outra variável É o Has Double Double jump Double jump Ou seja Ele pulou Já pulou Assim Neste Vou botar em português Aqui Pode Pular Já Pular Já Pular Já Pular Já 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 Deu Deu Duplo Pulo Pode Pode dar Duplo 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 pulo Pode dar duplo pulo Já deu o duplo pulo E o último É o último aqui Vai ser Pode Pular E aqui Vou colocar Aqui Beleza Então Aqui Ele pode dar O pulo Ele começa Como verdadeiro Porque o cara Está parado Então ele já Pode pular Já deu o duplo pulo Não Porque quando começa o jogo Ele está parado Então já Não precisa Começar com o jogo Então pode pular Sim Porque tipo Pular é só pular Double jump É o duplo pulo Beleza Aí tá Eu vou colocar assim Vou fazer a verificação Se ele pode fazer Double jump Se ele pode Dar o duplo pulo E Não E not Ou seja Não Deu o duplo pulo Ainda Então se ele pode Pular e ele não Deu o duplo pulo Ainda Então Aí então Você vai pular Como é que você pula Você coloca Urbanoid Dois pontos Change E state Com C e S Maiúsculo E aqui você vai colocar Em um ponto Humanoid State Type Ponto Jumping Quando você coloca assim Ele automaticamente Ele vai Pular O que a gente tem que fazer aqui A gente tem que Colocar a animação de pulo Então vou botar aqui Cada animação De pulo Animação de pulo Vou fazer bem aqui Pulo Dois pontos E aqui Vou fazer o play Esse aqui É de Aqui é Double Double jump O duplo pulo É aqui Aqui embaixo Vai ser um pulo simples Pulo simples Se O Pode Pular Por igual a true Então Se pode pular Por igual a true Então ele pode pular Ele vai poder pular Então vou pegar Esse carinha Bem aqui E eu vou fazer Ele pular Então se ele pode pular Ele vai conseguir pular Só que eu tenho que mudar O seguinte Eu tenho que fazer Que ele não pode mais pular É igual a falso Quando você pula Aí depois você não pode pular Você tem que esperar um pouquinho Para poder pular de novo Então vou fazer assim Espera um pouquinho E eu vou spawnar Uma função E eu vou esperar Aqui Sei lá Três segundos Para voltar Com o Ken Jump E do a true De novo Então ele vai fazer Já falso Aí não vai conseguir Mais pular de novo Aí depois de três segundos Aí sim Ele vai poder pular de novo Beleza? É Isso Tá Agora eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que dizer Que esse cara Esse aqui Ele não vai entrar Na primeira vez Por que? Porque esse cara É verdadeiro E esse cara Aqui Ele vai ser falso Então eu tenho que colocar Eu tenho que voltar Ele para o estado Normal dele Então Vou colocar assim Pode Dar do pulo É igual a verdadeiro Então aqui Esse cara aqui Ele vai dar do pulo Vai ser verdadeiro Aqui dentro Beleza? Então quando eu pular Esse cara vai ser verdadeiro E ele vai poder pular Quando ele entrar aqui Quando ele fizer double jump Eu tenho que falar assim Olha Ele já fez o double jump Já deu o double jump Já deu o double jump É igual a É É igual a É igual a True Ou seja Já deu o double jump Bem aqui Tá A gente está fazendo tudo isso daqui Para poder controlar O pulo Então ele só pode dar Double jump Se ele estiver no ar Se ele estiver pulando ainda Beleza? Então deixa eu ver Como é que está Agora Deixa eu dar o play aqui Vamos ver Ainda não está pronta Ainda tem A gente tem que Primeiro que Mexer em algumas coisas Do estado do player Anda Corre Pula Olha Então está dando Change state Então não erro Bem aqui Change Não é Change 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 state É mudar o estado Vou play aqui Vamos Verificar de novo Shift Pula Shift Pula Shift Pula 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 Ele não está conseguindo dar o double jump ainda Porque a gente ainda não A gente ainda não Habilitou os estados A gente ainda não controlou os estados Então ele precisa A gente precisa Informar o seguinte Quando ele estiver no ar Eu posso apertar Outra vez o pulo E ele pular Fazer o double jump Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer agora Mas Já está funcionando Pelo menos a animação Se eu pular Para frente W Pula Ele não está girando Frente Volta Pula Não está girando Agora Se eu apertar no shift Aí ele vai correr Numa maneira do naruto Quando eu pular Aí sim Ele vai dar o double jump Então Você percebe que o pulo Está baseado no contexto Que contexto é esse? É Eu só posso pular Girando Se você estiver apertando no shift Se eu soltar do shift O que acontece Se eu soltar do shift O meu pulo volta ao normal Entendeu? Então é isso É para isso que funciona Que existe o context Beleza? Agora vamos controlar As animações Vamos botar aqui Vamos botar aqui fora 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 da função E a gente vai fazer assim Vamos controlar a animação Os estados da animação Como é que controla o estado da animação? Foi assim Humanoid Ponto state Quando você mudar o estado da animação Você quer que ele conecte a uma função Conecta Function Abre Fecha parênteses Sempre tem o old Sempre tem o old Que é o estado Estado Anterior 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 E o novo Eita Vírgula Novo Estado O estado anterior Do que eu estava E o novo estado Para qual ele mudou Qual foi o estado que ele mudou Então É isso Eu vou fazer assim Se If Se o novo estado Novo estado Da minha animação For igual Em um ponto Humanoid Stated Type Ponto Freefall O que é o freefall? É quando ele estiver caindo Então se Se o estado Do meu humanoid É caindo Ou seja Ele está caindo Então o que eu posso fazer? Eu posso falar Que ele pode Pode dar o double jump É igual a True Double pulo É igual a true Então eu habilito o double jump Para ele conseguir pular Bem aqui Beleza? Se não Else If Eu vou fazer um else if Porque eu vou fazer uma outra pergunta Se o novo estado For igual A Enum Um ponto Humanoid State Ponto State Type Ponto Lended Ou seja Quando ele pisou no chão Então Se ele pisou no chão Eu não posso mais Dar double jump E eu posso pular Então O jump É igual a true Se ele pisou no chão Eu posso pular E o can Double Pode Dar o double jump É igual a false Porque ele está no chão Não pode pular Quem está no chão E Já Cadê o outro Que é o Já deu Já deu Já deu O duplo pulo É igual a false Também Porque ele já está no chão Então se ele está no chão Ele vai ficar false E aqui Eu vou Aqui vai ficar false Aí ele vai poder Pular novamente Beleza Então eu vou dar O play aqui Eu acho que se der Tudo certo A gente já finalizou Esse carinha É Demorou um pouquinho Mas eu tentei explicar Passo a passo Tudo que está acontecendo Viu galera Segura o shift aqui É Pulei Beleza Segura o shift Pulei Pulei Ó Pulei Dei dois pulos aqui Agora deixa eu dar o stop aqui Deixa eu colocar um Deixa eu colocar um Algo bem altinho aqui Para ver se a gente consegue subir Nesse cara aqui Com o double jump Beleza Pulei Pulei Agora vou Vou tentar correr Shift Pulei Dois pulos Aí eu subir Beleza Ó Subiu Pulando Se eu não consigo Pulando Eu não consigo Agora vou dar dois pulos Aqui ó Shift Pulei Pulei Opa Ó Agora Agora eu consegui pular Beleza galera Então Esse vídeo ficou realmente Um pouquinho grande Mas A gente está no intermediário Já galera Não tem mais como falar Sobre coisas intermediárias Se a gente não Realmente Ter que esticar Um pouquinho mais Os vídeos Para vocês entenderem Beleza Espero que você tenha entendido Tudo Do contexto Do contexto Então olha Como Olha como Funciona o contexto Conta Se você Faz Bind Você faz Ligações Você tem o nome Dele Você tem a função Que ele tem Esse que é o principal É a função Que vai Conectar E qual é a tecla Que o Bind Está ligado Beleza E aqui Você pode Eu poderia Por exemplo Ter um outro Bind Dentro desse Cara Aqui Eu poderia Colocar Aqui Dentro do Combate Você vai Você vai Utilizar Muito O Context Action Beleza Então Deixa eu Fazer o último Teste Aqui Eu aumentei Um pouquinho Nossa Base De teste Olha Está bem Grande De vez Eu consigo De vez Eu consigo Olha Se você Tentar Pular Dá Dois Dois Pulos Assim Normal Não Vai Não Vai Por que Porque Está ligado No contexto Então No contexto Do shift Shift Aí sim Tum Tum Nossa Não Não consigo Assim Tum Tum Espera Eu vou conseguir Espera Um Dois Treze Tum Tum Nossa Tum Tum Está Muito Alto Se você Aumentar Um pouco O Power Deixa eu Ver Aqui Já sei Já sei Eu vou fazer Uma coisa Bem legal Jump Power Deixa eu ver Quanto é O Jump Power Primeiro Eu não lembro Quanto é O Jump Power Deixa eu Clicar Aqui Na Workspace Player Monoid Nossa Mano Não tem Power Jump Jump É Está Aqui Jump Power É 50 Vou Colocar No 100 Antes De dar Esse Outro Jump Aqui Humanoid Pumping Jump Power É Igual A 100 Aí Quando Ele Volta Ao Normal É Quando Ele Deixa eu Vem aqui Vem aqui Quando ele volta ao normal Ele bota Manoide Igual A 50 De novo Se não Ele vai Ficar pulando Muito Alto Para Sempre Beleza Vamos Lá Agora Sim Agora Quem Vai Então Quando Você Dar Double Jump Vai Pular Mais Alto Aí Vai Ficar Legal Aí Eu Vou Conseguir Fazer Meu Desafio De Pular No Bloco Gigante Tá Beleza Vou Andar Aqui Shift Pulei Agora 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 Sim Olha Só Que Esse Meu Primeiro Deixa eu Ver Aqui CC A Minha Animação Olha Que Eu Posso Fazer O Seguinte Vou Tirar Essa Animação Daqui Vou Tirar A Animação Do Pulo Simples Eu Não Quero Que Quando Ele Pule Simples Ele Faça A Animação De Girar Eu Quero Que Ele Faça A Animação De Girar Apenas Quando Der Double Jump Então Eu Só Tirar Aquela Animação De Pulo Que Ele Vai Rodar A Animação Padrão Do Roblox Então Que É A Animação Simples Então Eu Estou Aqui Pula Beleza Shift Pula Ele Está Pulando Com A Animação Ele Só Está Indo Para Cima Na Verdade Animação Do Próprio Roblox Agora Se Eu Der Double Jump Aí Sim Que Ele Aula E Se Você Entendeu Se Você Está Até Agora Deixe Seu Like Porque Deu Um Trabalho Para Fazer Essa Aula Então Deixa Logo Seu Like Se Você Não É Inscrito No Canal Tem Muita Coisa Bacana De Roblox Studio E De Roblox Em Geral Também E É Isso Espero Que Tenha Gostado E Falou Tchau Tchau